MÚSICA 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 pequena ... Fica com Deus, meu querido ... aquela proteção Aí o Super Cinezão dedicado ao Peixô Falou galera Galera de Joinville e Migão Um abraço Fabinho Zagato Marcinho aí rapaziada hein E o Luiz O primeirista do Zagato tá por aí E o Fabinho agora tá com F4000 frontal também amigão Sacou a saída do 608 Pronto falei É o 608 melhorado é Um abraço a Mafalda aí A Mafalda então aí A Cristal do K10 Segura Joinville Falou Faísca, falou Cardan Enfim um abraço todo rapaziada aí Até mais um Cinezão Tudo de bom do Peixô Bem o Peixô esqueceu Com a Mafalda então aí Tchau Quero que eu faço Quero que eu faço Eu faço isso para você Eu faço isso para você Amém